Oi, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente começa agora, às nove, nesse dia 20 de outubro, a nossa Semana dos Profissionais do curso de Jornalismo da Faculdade Casper Líbero. Esse evento é uma curadoria do Rodrigo Rattier, vice-coordenador do curso, professor do segundo ano e do primeiro ano, com teoria e prática da reportagem Epistemologia do Jornalismo. O Rodrigo pensou num evento cujo mote principal é fronteiras. Então, o que é o jornalismo? Quais são as fronteiras de atuação da nossa profissão? O que a gente pode ver como possibilidade de atuação em outras áreas que não apenas aquela visão mais tradicional? Vou trabalhar em redação, vou trabalhar em assessoria de imprensa, mas pensando o jornalismo como uma profissão que teve uma valorização enorme nem nesses tempos pandêmicos que não acabam nunca. Todo mundo bem cansado, mas, enfim, parece que estamos evoluindo um pouquinho. E essa mudança de paradigmas, o jornalismo sempre foi multitarefas, mas certamente tem se mostrado muito mais. E nós vamos conversar hoje com a Laura Navarro, nossa aluna do terceiro ano, minha aluna atualmente no terceiro JUB. Obrigada, Laura. E com o Gabriel Cruz, querido egresso, que se formou muito recentemente, e vai contar da experiência dele com o jornalismo e literatura. E para mediar esse evento, ninguém melhor do que o nosso queridíssimo Heitor Ferraz, nosso ultra-especialista em literatura, professor de jornalismo cultural, jornalismo literário. Bem-vindo, Heitor. Vindo. Fala com você agora, te agradeço, bom dia, te agradeço pela mediação, pela participação, e bom evento para vocês. Acompanho no YouTube com o pessoal. Obrigada. Obrigado, Helena. Tchau, gente. Tchau. Bom, a gente vai, queria, no comecinho claro, agradecer a professora Helena pela apresentação, ao professor Rodrigo Rattier, pelo convite para participar da Semana das Profissões. falando sobre essas fronteiras entre jornalismo e literatura. Para esse encontro, a gente, com o Rodrigo, convidou a Laura Navarro e o Gabriel Cruz, eu vou apresentá-los para vocês, vou fazer uma pequena apresentação dos dois, e vou começar lançando uma pergunta de saída para a gente poder ter um início de conversa sobre essa relação histórica entre jornalismo e literatura, já que esses dois sempre caminharam juntos. Na verdade, desde o começo do jornal, a literatura esteve presente, quer dizer, quem escreve em jornal? Eram os literatos. Então, essa relação se deu desde o princípio, claro que no começo do século XX, com a profissionalização cada vez maior do jornalismo. Essa relação foi se transformando, jornalista se torna um profissional, já não é mais tanto literato que faz o jornal, e o próprio jornalismo se modifica, ele deixa de ser menos opinativo, digamos assim, menos artigos e mais reportagens e mais entrevistas, enfim, elementos mais técnicos do jornalismo vão entrando em campo e se afirmando. Então, certamente aí, não que haja uma separação entre jornalismo e literatura completa, mas há um afastamento maior, cada vez maior. Então, é uma relação curiosa, meio de amor e ódio. Eu mesmo, quando fui fazer jornalismo, fui fazer jornalismo porque gostava de literatura. Eu me lembro que um dia, e eu gostava de poesia, eu entrei na sala de aula e tinha um grande professor, não vou citar o nome dele, mas que eu tinha uma grande admiração por ele, um grande intelectual, um intelectual de esquerda, e ele falou assim, se você entrou aqui para fazer poesia, escolheu o lugar errado. Eu não sabia se eu ia na secretaria e trancava a matrícula ou não, mas mesmo assim, eu insisti, continuei no jornalismo, dentro da faculdade de jornalismo, fiz com meus colegas uma revista de poesia, falei, meu, vamos continuar por aqui porque a gente gosta disso e gosta de jornalismo. Então, essa relação nunca é uma relação muito tranquila. Ela pode se alimentar, uma alimenta a outra, mas nunca é uma relação tranquila. Bom, deixa eu apresentar então aqui o Gabriel Cruz Lima, que é graduado em jornalismo pela Casper Libro, atualmente é estudante de letras, fez um caminho muito parecido com o meu, nesse sentido, pela Faculdade de Filosofia e Letras de Ciências Humanas da USP, a FF Leste, é jornalista, assessor de imprensa e ficcionista, é editor de prosa e colaborador fixo da revista Boio, o Gabriel pode me corrigir depois, é uma revista tocada também pelo ex-aluno de jornalismo, nosso querido Leopoldo, e autor do livro de contos O Último Romance, saído pela Bar Editora em 2020. A outra, a nossa segunda convidada é a querida Laura Hedford Navarro, é uma matriósca em reinvenção, como ela mesma diz. Poeta e jornalista, investiga fortemente a presença da corporeidade no texto, interessando-se em dissecar a condição da mulher. Escreve poesia, ensaios e literatura híbrida. Ela vai poder dizer um pouco para a gente que venha a ser uma literatura híbrida. É autora dos livros Sinestesia, coleção Plaquetas, da editora Primata, Natasha e Matrioscas. E é editora da revista Ensaio, colaboradora do porçal literário Fazia Poesia, e dona do projeto literário Matrioscas Books. Ah, desculpa, eu li errado, é O Último Romântico. Gabriel? Tá, eu desculpa, eu devo ter lido errado, então, aqui. Eu vou começar brincando com vocês, quando eu vou começar fazendo uma pergunta muito simples, nesse sentido, querendo saber um pouquinho da trajetória de cada um. Vou começar pela Laura, e depois vou para o Gabriel, certo? Principalmente saber o que veio antes, se a literatura é o jornalismo, para você, e o que te levou a fazer jornalismo. Vou começar por aí, pode ser, Laurita? Então, a Laura, que fala agora. Então, é... A gente está dando um eco, eu acho. Ah, não está mais, não. Eu comecei, na verdade, como... Na poesia mesmo, assim, já. Eu tinha mais ou menos 12 anos, tipo, e eu fui com uma professora da escola, né, e eu sempre gostei muito de escrever, mas eu sempre vi um pouco isso como um hobby, né, tal. Né, tipo, os primeiros livros que eu lancei, eu até meio que renego um pouco. E no ensino médio, né, eu estava numa aula de filosofia, e a professora começou a falar sobre um autor chamado Habermas, né, pra gente. E o Habermas, ele falava um pouco, assim, do papel da imprensa, se eu não me engano, como um papel de produzir criticidade, né. E aí eu sou aquariana, fato importante, e eu fiquei muito encantada, assim, por isso, na época. E eu não sabia muito bem, né, se eu ia pra letra, se eu ia fazer, o que eu ia fazer, né. E aí eu decidi, tipo, depois daquela aula, né, que eu ia fazer jornalismo, né, porque eu realmente apostava muito nessa questão da criticidade, eu acho que até hoje é uma coisa importante pra mim. e só que quando eu entrei no jornalismo, eu acabei me, eu acabei, tipo, vendo as duas coisas de uma maneira muito separada, né. E então o fazer jornalístico é um fazer muito técnico, e o fazer literário é um fazer mais livre, né. Só que mais pra frente, eu tive um trabalho, né, do... do Pechansky, e eu comecei a alimentar, né, um Instagram que eu tinha pra postar, tipo, meus textos, assim, e ele começou a virar um Instagram pra divulgar, assim, tipo, o que aconteceu no mercado editorial, né. E hoje eu percebo, assim, que é muito da forma como eu... como eu leio literatura, como eu procuro literatura, e até como eu escrevo literatura, vem muito forte, né, essa carga do jornalismo, não só do fazer jornalístico, né, de você procurar furos, mas também da teoria da comunicação, que eu acredito que me guie muito, assim, principalmente, é o que eu aprendi no primeiro e no segundo ano, eu me guie muito, né, quando eu vou escrever um texto, né, eu sempre acabo caindo um pouco, né, nessas áreas. É. E eu acho que é isso. Gabriel, você poderia falar um pouquinho sobre essa relação da sua trajetória e o jornalismo? Claro, posso falar sim, Heitor. Minha relação, ela começa sempre desde muito pequeno, assim, né, esse primeiro encantamento com os livros é uma coisa que é muito presente na vida de quem gosta de escrever, quem gosta de lidar com literatura, e acredito que é um momento muito marcante, assim, que fala muito sobre a trajetória, que, pelo menos minha, é um livro em específico que também foi escrito por um jornalista, é um livro chamado Gênio do Crime, muita gente aí na formação dos leitores deve ter lido esse livro em algum momento, para quem não leu, fica a dica, deve continuar sendo um livro muito legal, tem ótimas memórias dele, e a partir desse livro eu vi que eu realmente gostava de escrever, gostava de ler também, e essas coisas só foram crescendo, assim, o que levou a uma decisão muito equivocada, mas muito divertida também, no final do ensino médio, eu tinha, sei lá, meus 17 anos, eu imaginei que eu ia sair do ensino médio, eu falei assim, ah, vou ser o Graciliano Ramos, foi a primeira coisa que eu pensei, e aí eu acabei indo fazer ciências sociais, tive alguns percalços aí, odiei ciências sociais, o curso não me convencia, porque não era a forma que eu me encontrava de fato, sabe? Infelizmente não existe exatamente uma escola para ser artista, mas existe algo que seria próximo a isso, e que lidaria, de certa forma, com a escrita, de maneira mais coligada, né? A escrita é como uma prática diária, e não tanto como se fosse uma coisa que acontece em outro plano. E aí eu acabei optando por jornalismo, e simultaneamente, como eu acabei indo bem no Enem, enfim, passei na Letras, e estou vivendo de amor desde então, vivendo a literatura do jeito que é possível vivê-la também, assim, sabe? É muito importante ressaltar sempre, mesmo que a gente fale disso como uma profissão, é uma coisa muito complicada, a gente tem sempre que tentar manter regularidade nas nossas produções, e também não é muito fácil fazer, mas não é por isso que não é recompensante também, sabe? São outras coisas que a gente aprende, são outras coisas que a gente vai fazendo, e vai, como eu falei, vai vivendo de amor também, né? Mas falando sobre esse aspecto de jornalismo e literatura, e pensando nessa trajetória, eu tenho a plena certeza de que, tanto no jornalismo, no jornalismo bem escrito, no jornalismo bem feito, quanto na literatura, a palavra, ela adquire uma função semelhante, que é uma função quase que comunitária, em que o jornalismo bem feito e a literatura, eles servem para a gente romper um pouco a barreira da solidão, faz com que a gente se sinta um pouco mais parte de uma sociedade, um pouco mais parte de alguma outra coisa, do mistério que é ser humano também, no fundo. Então, durante essa trajetória, contei com muita ajuda, especialmente do Leopoldo, que é também o editor da revista Boio, inclusive, sigam lá no Instagram, arroba a revista Boio, a Boio revista, melhor dizendo, sigam lá quem está nos acompanhando, e solidariedade muito do Leopoldo, também de outras pessoas que passaram pela trajetória, o Ratier também é um grande exemplo, o Heitor também, o Ratier em especial, porque nas aulas de teoria e prática da reportagem, como se trata de um jornalismo de mais fôlego, foi possível também exercer um pouco da técnica literária, então, é importante ressaltar que jornalismo e literatura, eles conversam, também conversam especialmente quando a questão é quebrar essa espécie de solidão. Acho que é isso. Eu vou, para continuar essa conversa com vocês, eu vou pegar uma pergunta que não é minha. Essa pergunta foi feita em 1904 pelo escritor e jornalista João do Rio, João do Rio, vocês devem estar lembrados, os alunos meus certamente se lembram, João do Rio é um marco de divisão, digamos assim, é um momento de transformação do jornalismo no Brasil e nessa relação com a literatura. João do Rio foi muito cedo trabalhar em redação de jornal, como cronista, veja, os nossos cronistas até aquele momento, escritores, como Machado de Assis, ou antes, José de Alencar, eram todos, escreviam sobre o cotidiano, da política, etc., mas sempre com aquele ponto da opinião, o sujeito que dá a sua opinião sobre as coisas e comenta a vida cotidiana ou situações da vida política daquele período. E o João do Rio é um marco divisório, porque ele faz uma coisa que ninguém tinha feito, ele vai ser cronista, e no lugar de ele escrever o que ele pensa sobre as coisas, ele ia para a rua entrevistar as pessoas ou ver a cidade, e tentar escrever sobre a cidade, vivendo a cidade. Talvez o primeiro grande figura que o João do Rio entrevistou durante a vida dele, principalmente, foram as ruas da cidade, naquele livro que eu acho até hoje um dos livros mais bonitos do jornalismo brasileiro, que é A Alma Encantadora das Ruas. Eu acho um livro maravilhoso, as pessoas não leem, mas deveriam ler, porque é genial, como ele olha o Rio de Janeiro num momento de transformação tão grande. Mas quando ele começou no jornalismo, ele fez uma enquete que chamava Momento Literário, e ele foi entrevistar 32 escritores. Infelizmente, o Machado não quis respondê-lo, o Machado é um dos que fugiu, não queria saber de papo. Mas ele fez uma pergunta que era mais ou menos a seguinte, o jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator bom ou mal para a arte literária? Veja, estamos pensando em 1904, o tipo de pergunta que ele fazia era essa. Mas a gente pode pensar assim, fazer jornalismo, ser jornalista, é bom ou é ruim para quem faz literatura? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se desse para vocês falarem um pouquinho sobre essa relação aí, se é bom ou ruim para quem faz literatura. Laurinha, depois Gabriel. se o fazer jornalístico, como ele atravessa a literatura, eu acredito que isso aconteça, porque, como você falou, esse hábito de você entrevistar, de você conversar com as pessoas, de você estabelecer uma relação dialógica com a criatividade no geral, é uma forma muito potente, assim, de você conseguir estabelecer, de fato, a produção literária, né? Porque, como o Gabriel também já disse, a literatura, ela é o rompimento, né? De uma solidão, ela é uma tomada de consciência também. Então, quando você tem a experiência, você está na experiência, você acaba tendo mais ferramentas, assim, para explorar, para explorar. e por isso, é muito, por isso, eu acho a entrevista, por exemplo, uma ferramenta muito importante, tipo, para o fazer literário também, né? E a questão de você ter, de você ter resenhas também, de você ter esse tipo de produção, que ele está muito entre, né? O jornalismo é a crítica literária, que talvez seja uma outra coisa que a gente venha discutir, que é, é, que acaba produzindo essa possibilidade de diálogo, né? Com o outro, né? Porque quando você faz uma resenha, por exemplo, uma entrevista, você também está escolhendo que aspectos você vai destacar, né? E essa questão da escolha, né? De como você vai, é, como você vai colocar as coisas, ela também ressoa muito, né? em como você vai entender aquilo, e assim como você vai transpor aquilo para o papel. Você chegou a me enviar aí durante a semana? Queria que você falasse um pouco, então, sobre isso. Se o jornalismo é bom ou é mal para a arte literária? A pergunta do nosso querido João do Rio, feita em 1904. se é bom ou se é ruim, né? Eu acho que é... Para a arte literária. Eu acho que é bom e ruim também. Eu acho que uma coisa não alula a outra, já começa, já começa assim, complicando, porque é bom à medida que um pode sempre emprestar técnicas do outro, mas também é ruim porque o fazer literário ele exige muito mais do que a concisão, a coesão e a coerência e às vezes exige uma espécie de observação que ela não participa do campo do objetivo. A literatura não necessariamente ela tem as mesmas preocupações que tem o jornalismo. Ela não se preocupa muitas vezes com uma questão objetiva, com uma narração fidedigna dos fatos. A literatura ela muitas vezes ela participa do campo da estética e o campo da estética é uma grandissíssima mentira. É a mentira mais verdadeira que a gente pode encontrar sempre. Então o fazer literário ele pode pode muito bem beber de algumas fontes do jornalismo e um grande exemplo que eu cito aqui que eu acho que é muito importante da gente falar é que um dos grandes livros do século XX a amada da Toni Morrison ele parte de uma notícia de uma notícia muito pesada sobre sobre o que seria um roubo o que seria uma questão de escravidão. Então o jornalismo serve como um processo estético para inspirar também mas é bom a gente ter essa noção de que tem algumas regiões limítrofes aí e que de certa forma atrapalham o fazer literário também não é só não é só não é só positivo isso e tomando também aquilo que a Laura falou isso vai muito para o lado da crítica literária também que por vezes influencia positiva ou negativamente a percepção de uma obra que faz com que a gente tenha certas espirais de silêncio em relação a determinadas autoras autores negros também isso é papel do jornalismo também quando o jornalismo é mal feito e enfim acredito que o jornalismo e literatura é bom e ruim também tem muitas é uma relação sempre muito dialógica e sempre muito dual mas aí eu vou vou retomar um pouco a nossa conversa a partir do que já vocês também falaram e pensando um pouco na obra de cada um de vocês quer dizer a Laura é poeta e o Gabriel é contista então assim e os dois enfim jornalistas enfim seguindo um pouco até uma certa tradição durante muitos anos acho que na vida brasileira a tradição era você ser advogado e fazer literatura e agora a gente tem uma tradição bem diferente muitas vezes a gente vai para o jornalismo para continuar fazendo literatura apesar de saber que a gente está em campos que são diferentes que tem suas diferenças podem se alimentar mas tem suas diferenças quer dizer no jornalismo a gente sabe que a palavra apesar de a gente estar usando o mesmo instrumento que é a palavra no jornalismo a palavra ela é uma ela é um meio ela é um meio para eu chegar numa mensagem né enquanto na literatura ela não é o meio ela é tudo né a palavra é absolutamente tudo quer dizer a gente tem você vai ler um texto pega o poema tirado de uma notícia do jornal do Manuel Bandeira em que o Bandeira foi lá retirou de uma notícia de fato ele retirou de uma notícia do jornal a notícia existe né para construir o poema dele e remontou não foi simplesmente foi lá e puxou e tirou não foi fez uma montagem em cima de frases que estavam prontinhas na notícia do jornal prontinhas essa notícia saiu num num jornal de bairro de Copacabana na leme uma coisa assim né então ali a palavra ou as palavras podem ser as mesmas publicadas na notícia do jornal só que na notícia do jornal elas são apenas meio para informar alguma coisa a história do tal do João Gostoso morador de né carregador de feira livre morador no morro da Babilônia no barracão sem número está exatamente assim na notícia do jornal só que no Bandeira quando a gente vai ler não é mais isso não é mais a informação que importa é a conjunção desses elementos significativos do todo né então já não dá mais para eu tirar uma palavra no jornalismo se o cai na mão do copydesk ele lê não não sei se existe isso hoje em dia numa redação mas o revisor ele vai lá e muda uma palavra e tudo bem no poema não posso mudar a palavra desmonto o poema inteiro porque tudo faz sentido né tudo agora está dentro de uma outra de uma outra constituição que produz energia e produz significação né então posso partir do mesmo com as mesmas palavras mas construo um outro universo e o poema do Bandeira continua reverberando até hoje a notícia pode ser esquecida e nem mais lida né enfim lá era apenas uma informação no poema não é mais então pensando um pouco nisso e pensando um pouco na atividade de vocês queria saber se no caso da Laura né Laura como é que você como é que se dá essa influência você acha que o jornalismo aí pensando agora no jornalismo influencia a sua atividade de poeta ou é a atividade de poeta que influencia a atividade de jornalista olha é uma boa pergunta mas eu imagino que as duas áreas se retroalimentem elas se separam mas elas também convergem eu vou pegar uma coisa que a Simoneta sempre fala que pra você ser um bom jornalista você precisa aprender a ler bem imagens né e por mais que ela esteja falando sobre a imagem né fotografia quando você tá falando da palavra você também tá falando da imagem né então os dois partem desse exercício de que você tem que ler só que pra você ler um poema ou pra você ler um conto você também vai ter que fazer um exercício de você se desprender da sua própria de si mesmo e acessar uma subjetividade outra né e mesmo quando você tem autoras né que falam que ah eu escrevo poemas que são muito objetivos são muito claros né você acaba né também tendo esse contato né por que que ela quebrou o verso nessa parte por que que né ele tá escrito desse jeito você consegue pegar o tom por exemplo né inclusive eu peguei um poema pra ler né que talvez exemplifique um pouco esse meu ponto que tá no martelo da Adelaide Vanova o nome desse poema é para a Laura Adelaide não sei se todo mundo conhece Adelaide Vanova então Adelaide Vanova ela é uma poeta é organizadora comunitária jornalista pernambucana e fotógrafa né e ela mora em Berlim desde ela mora em Berlim é e ela publicou né alguns livros dentre eles Polaroides que foi o primeiro depois foi Martelo que foi pela Garupa Edições que é uma editora lá do Rio e ele ganhou né o prêmio Rio de Literatura em 2018 é e depois ela publicou 13 Nudes que é um outro que é uma outra proposta que foi pela Macondo e por fim ela recentemente lançou o Chifre também pela Macondo que é uma editora lá de Rio de fora e a Adelaide ela tem uma característica na poesia dela que ela brinca muito com a questão sintática né então ela quebra os versos sem formar uma oração completa são poemas difíceis de você ler em voz alta e é e ela sempre coloca muito forte né uma consciência política né nos poemas dela né até pelo trabalho que ela faz é como organizadora comunitária como militante e o martelo né ele vai ele é um livro sobre retomada do corpo da mulher na primeira parte você vai ter né uma mulher que sofre uma violência sexual e ela vai denunciar essa violência só que ela vai percebendo que o sistema não permite né que ela faça essa denúncia e ela vai construir uma crítica a isso né e na segunda parte você tem uma figura masculina que vai ser o objeto né da escrita dela que é o Humboldt que é uma espécie de fantasma né pode ser uma pessoa que ela deseja muito né um relacionamento passado também e é um fantasma né e é um fantasma que atravessa ela né então por mais que já nessa segunda parte ela apareça como uma mulher desejante ela também não consegue ela não consegue realizar isso né então é um livro sobre tentar se realizar né sobre essa tentativa de realização o poema que eu vou ler ele se chama Para Laura ele está na primeira parte do livro em 1998 Sábado passado e pela polícia e pela polícia brasileira tinha 18 anos então você pega né ela pega fatos né que realmente aconteceram só que você percebe né que você não tem nenhuma imparcialidade ali né você tem um tom muito revoltado não revoltado mas muito crítico tipo como que uma coisa assim acontece né e esse poema para mim ele simboliza muito essa intersecção né de fato entre as duas áreas né até onde o jornalismo ele afeta a literatura e a parte de onde a literatura caminha sozinha né muito bom muito bom esse poema realmente muito bonito né forte da BF e ele é feito meio com recortes mesmo né parece recorte de noticiário de jornal você vai e monta de uma outra maneira o que já vai dar um outro sentido para aquela quer dizer você não está mais atrás do referencial né a gente pensar naquela naquela classificação do Romain Jacobson né quando ele fala sobre sobre a linguagem né você não está mais diante das funções da linguagem a função referencial que é aquela da informação digamos né você está no campo já da função poética que seja tem ritmo melodia queira ou não ou antemelodia até a antemelodia no caso dela faz sentido tem um sentido né você tem uma transformação muito grande no campo da linguagem no caso do Gabriel eu vou aproveitar aí um pouquinho então vou pro Gabriel agora para a gente poder ter essa variação de vozes também né Gabriel na sua prosa é muito presente elementos da vida cotidiana elementos às vezes até do próprio noticiário de jornal né queria que você então falasse aí então com agora a sua influência a influência do próprio jornalismo dentro do seu trabalho enquanto escritor enquanto contista e aí se o contista também influencia o jornalista o jornalismo influencia o contista muito mais do que o contista influencia o jornalista isso eu tenho muito claro para mim o jornalismo ele aparece especialmente nas coisas que eu escrevo muito como uma espécie de ruído uma espécie de ruído branco da televisão que fica permanentemente ligada assim isso é uma questão estética que eu gosto de trabalhar bastante porque eu acredito que muitas vezes a gente vive numa era de comunicação desenfreada mas que a gente não tem nenhuma espécie de depositário de experiência então as notícias elas não necessariamente se transformam em algo revolucionário transformador porque a gente não tem memória então o cotidiano ele aparece muitas vezes como se fosse uma espécie de coisa planificada assim sabe é uma coisa que ela parte de uma experiência corriqueira parte de uma vida mundana para falar sobre sobre essa questão muitas vezes da informação de como a gente está criando ruídos e aí novamente a gente volta para o jornalismo e pensar o campo da comunicação e como a gente pode também fazer do jornalismo mas um instrumento interessante para a gente pensar a memória pensar nas coisas que a gente está fazendo no mundo que a gente está vivendo eu acho que isso que é isso que é importante assim sabe e vocês falaram de uma coisa muito importante muito interessante que é bom ressaltar também que por mais que tem essa essa vibe um pouco de influência da vida cotidiana eu acredito que as preocupações de alguém que escreve de um escritor elas são preocupações muito diferentes de quem faz jornalismo e isso é bom ressaltar porque a preocupação de um escritor ela deve ser necessariamente isso na minha opinião claro ela deve ser um compromisso estético muitas vezes com quem está lendo que é que a palavra tenha ali um fim em si mesma que ela possa de alguma maneira provocar possa criar qualquer espécie de inquietação qualquer espécie de inquietude também enquanto no jornalismo não necessariamente no jornalismo muitas vezes especialmente nesse jornalismo hegemônico que muitos de vocês aí que estão vendo vão trabalhar com ele diretamente a preocupação ela é primariamente em um seguir a linha editorial do veículo dois tentar ser o mais atento a factualidade possível e é um compromisso ético também da própria profissão é importante a gente distinguir um e o outro que são compromissos diferentes sabe enquanto o jornalista ele é entre altas aspas altas aspas ele é pago para dizer a verdade o escritor é pago justamente pelo contrário para dizer as mentiras mais verdadeiras o possível então é importante a gente distinguir isso assim sabe por isso que eu também falei logo no começo que o o jornalista influencia mais o contista do que o contista faz o contrário porque eu pelo menos concebo essas duas coisas concebo que elas têm missões muito diferentes cada um tem sua tem uma finalidade diferente talvez e aí também é legal falar para não ficar muito etéreo assim como que essas coisas funcionam e dar exemplos que eu acho que podem dar exemplos que eu acho que podem adicionar também para a gente ver como é que funciona o funcionamento da literatura e como ele se dá de maneira às vezes diferente assim sabe e aqui eu cito um caso muito famoso homem é preso acusado de assassinar o próprio pai se numa primeira fala assim parece aparentemente que se trata de um lead caça clique que se trata de qualquer coisa sensacionalista e poderia de fato o selo essa é uma das premissas básicas e é uma das cenas mais impactantes da história da literatura é uma cena é uma cena fundamental nos irmãos Karamazov do Dostoiévski então isso demonstra que não é necessariamente o que se conta mas a forma como se conta que é bastante interessante na literatura que é isso que é que é fundamental e aí a gente pode ficar sempre citando vários outros exemplos sabe a gente pode citar também mulher adúltera é descoberta e acaba se suicidando e aí a gente vai para Madame Bovary e Ana Karienina dois clássicos absolutos de Flaubert e Tolstoi respectivamente então é bom a gente falar isso também sabe para as pessoas poderem olhar para o jornalismo e olhar para a literatura também nas suas especificidades sabe entender que como a Laura bem falou um retroalimenta o outro mas também tem suas separações acho que acho que é isso aí mas um mas a gente pode pensar assim como um pode influenciar o outro no trabalho né quer dizer eu fico pensando o seguinte você citou agora Madame Bovary do Flaubert né quer dizer a gente sabe que o Flaubert juntou aí uma notícia de jornal que ele tinha lido né de uma história dessa história de uma mulher que perdeu absolutamente tudo né dentro de uma história de amor que ele até conhecia ele sabia um pouco quem era então uma história de traição amorosa e isso fez com que ela acabasse tentando viver dessa história e gastou todo o dinheiro que tinha levou o marido um pouco a bancarrota e de fato cometeu suicídio no final então ele sempre tinha uma notícia e tinha um fato que ele também tinha ouvido de uns colegas e que isso teria sido na verdade bom aqui tem uma história para ser contada para pensar um pouco a burguesia na província na vida provinciana francesa e se a gente pensar era isso que estava na cabeça do Truman Capote quando ele fez o A Sangue Frio né quer dizer se o Flaubert fez um romance a partir de uma notícia de jornal eu posso fazer um romance de não ficção a partir de uma simples notícia jornal quer dizer ele tinha uma dívida ele era escritor ele era escritor vamos pensar que o Man Capote foi escritor era contista romancista e tal ele tinha uma dívida com a New Yorker que ele tinha que pagar uma dívida de reportagens que ele não tinha entregue e falou bom ou eu dou dinheiro para os caras ou entrego uma matéria quando ele leu a notícia daquele assassinato naquela cidadezinha aquele assassinato bárbaro em que uma família inteira foi morta e ele foi para lá para fazer uma matéria que era assim era como é que uma pequena cidade de província sobrevive uma cidadezinha mínima com poucos habitantes como é que é a vida nessa cidade depois de um crime bárbaro desse as pessoas que dormiram de porta aberta passam a trancar a porta ninguém mais sai na janela para conversar como é que é a vida no boteco no bar central como é que eles vivem ali com esse com a sombra desse assassinato desse crime e quando ele chegou lá e começou a fazer essa reportagem os dois assassinos foram encontrados e presos e aí ele passa a acompanhar um pouco a história que vai gerar o sangue frio quer dizer então de certa maneira ali ele faz um que se chama um romance de não ficção então é pensando um pouco assim que ele se alimenta do jornalismo para escrever um romance e ao mesmo tempo o romance dele é uma reportagem como é que funciona essa para vocês essa fronteira agora vamos pensar assim então né dá para pensar isso a partir por exemplo da da biografia da autobiografia que você tem principalmente vou dar um exemplo que eu não quer dizer que não tem mais edição desse livro no Brasil que chama porque a criança cozinha na polenta e é sobre uma menina que ela vive numa família de artistas circenses e tal e eles têm que fugir de onde eles vieram porque eles estão sendo perseguidos são perseguidos políticos e essa menina ela conta essa história de como que era isso de como que era a vida dela só que no meio da história ela não consegue mais falar porque era muito violenta a vida dela e o que acontece ela começa a contar essa história a partir de uma ficção que ela e a irmã dela elaboram que é a história realmente dessa criança que cozinha na polenta que ela fica obcecada por essa história e passa essa história da criança para falar da vida dela de como é a vida dela de como as coisas perturbam ela das coisas que machucam ela e para mim é aí que está a questão de você pegar algo que não é ficcional só que você está ficcionalizando isso porque quando a Gladia veterana pega a história da criança que cozinha na polenta ela 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 está falando sobre a verdade que está dentro dela elas falam sobre a verdade que está dentro da subjetividade dela que é uma coisa que se ela contasse isso por uma notícia de jornal por exemplo como aconteceu depois que o vídeo foi publicado não ia acontecer dessa maneira não ia acontecer dessa maneira porque você tem um trabalho em que a subjetividade ela vai ter ela vai estar muito arraigada ali né de uma forma muito nítida de uma forma muito nítida quando você se propõe a esse compromisso né ético com a linguagem estética também você não pode abandonar de lado né o fato de que você de que você é um ser humano que está destacado das outras coisas também né que não é só o fato né a forma como você entende aquilo Gabriel então qual que era a pergunta mesmo então eu me perdi um pouco né agora foi eu que me perdi que eu fiquei preocupado com outra coisa aqui do lado não essa relação eu estava falando do Tramancapote você tinha falado do Tramancapote essa trânsito essa fronteira entre jornalismo e literatura eu acho muito importante a gente falar que esse trânsito ele também é um trânsito técnico necessariamente em que as histórias que elas são contadas no jornalismo literário elas são muito interessantes porque elas são muito bem escritas porque elas se utilizam de recursos e de técnicas que elas são consagradas na literatura há centenas e milhares de anos e eu cito por exemplo um exemplo bobinho que acho que muita gente que está assistindo deve ter lido deve ter tido contato também com a história do Fofão da Augusta e que se tornou o grande livro gosto bastante Ricardo e Vânia do Chico Felice e o livro Ricardo e Vânia ele começa de uma ele não começa do início da história do Ricardo falando sobre como o Ricardo nasceu em uma cidade do interior de São Paulo ele começa a partir da relação do escritor com a pessoa que estava no hospital ali naquele momento e isso é interessante pensar porque essa é a técnica mais consagrada assim da literatura que é a técnica chamada de em média res pode parecer assim bem pedante esse termo em latim mas ele só significa no meio das coisas e é justamente essa no meio das coisas que dá a ilusão de que existe uma vida aparente ali de que existe uma sensibilidade que está sendo passada então é interessante a gente pensar também nesse aspecto técnico como que o jornalismo literário ele se faz valer jornalismo literário um termo muito amplo também né esse jornalismo de longa duração ele se faz valer dessas técnicas e muitas vezes quando bem utilizado atinge um potencial de fato de tentar capturar o espírito do tempo que é um dos objetivos da literatura sabe de tentar falar de alguma forma do tempo que você está vivendo da vida que você está passando e que não somos sujeitos a históricos a temporais é uma preocupação literária falar de alguma coisa humana que está acontecendo e acho que isso é importante a gente ressaltar esse aspecto esse aspecto técnico é muito importante e é interessante pensar também como a gente pode adicionar e aí eu cito outro exemplo que é de um grande livro excepcional que é um livro chamado Limonove esse Limonove conta a história de um sujeito é uma das maiores assim é um dos maiores sujeitos do século XX que se envolve em tudo quanto é coisa assim desde a Guerra Fria até movimentos movimento punk também subúrbio de Paris várias tretas em Nova York esse é o título do livro? Limonove Limonove o que é esse livro? deixa eu pegar aqui o nome da pessoa que agora eu esqueci eu estava tentando lembrar enquanto eu falava Emmanuel Carré é muito bom o Limonove e é um livro de não ficção também ele conta uma história aparentemente muito fora do comum de uma maneira fora do comum e que utiliza como eu falei muitas técnicas que a gente vê na literatura essa que eu citei em média a Reza é uma delas as possibilidades também de trabalhar com enredo com suspense com trama com desenvolvimento de personagens e também o jornalismo literário ele faz uma coisa interessante que é dar a ilusão de continuidade em determinada história em determinado em determinado personagem porque as pessoas elas não são personagens a gente não tem uma linearidade na construção narrativa a gente que cria essa linearidade através da terapia da própria autoficção mas essa linearidade ela não existe a gente não acorda um dia e no dia seguinte a gente está diferente ou daqui a uma semana a gente vai estar diferente mas o jornalismo literário ele causa a sensação de que houve certa progressão que é uma progressão que ela é por sua vez literária então é interessante a gente falar disso também eu acho desse aspecto de como esse jornalismo de longa duração ele toma emprestado muito desses recursos sabe em especial os personagens mesmo eu antes de continuar aqui eu vou só lembrar os alunos que estão assistindo que se eles quiserem solicitar o certificado de participação de atividade complementar o formulário já está disponível lá no chat dessa nossa conversa aqui certo para os alunos da noite que estiverem assistindo vale como atividade complementar assim como para os alunos de outras instituições nessa parte que eu tinha que avisar aqui eu já estava preocupado de não falar sobre isso falei vou esquecer vai ser um né está aí avisado os alunos inclusive se quiserem fazer perguntas também podem enviar perguntas que seria legal para a nossa conversa aqui pensando no que o Gabriel falou né Gabriel pegando um pouco a questão do personagens de personagens de fato né quer dizer uma hora que o personagem é fixado dentro de uma obra literária digamos assim é uma invenção é uma invenção do 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 escritor seja uma invenção que ele foi buscar em algum lugar que ele se baseou na realidade ou não seja um feixe de de ideias que aquele personagem determinado vai 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 expressar ao longo do livro ou em vivê-las ao longo do livro né o que no jornalismo literário que a gente está falando que a gente está que entramos nessas fronteiras complica um pouco né complica um pouco no sentido de que a personagem não é uma personagem é uma pessoa que teve vida que tem uma vida né na terra existe então ela pode se ela estiver viva ela pode contestar o biógrafo ou o escritor né então mas queira ou não ao escrever sobre alguém dentro do jornalismo seja um perfil né você está ficcionalizando de alguma maneira você topa com um com fundo de ficção de repente porque você vai ter que criar uma coesão para aquele personagem ou para aquela pessoa o que você falou de uma linha de continuidade que na vida real não tem não tem você vai dar uma unidade para aquela pessoa uma unidade de pensamento uma unidade de de ação que na vida real não tem que lógica tem a vida real nenhuma a vida da gente vai sendo levada e a gente vai levando a gente não sabe para onde vai daqui a pouco então eu sempre acho muito divertido quando eu abro uma biografia ou um perfil eu me lembro particularmente de um que eu gosto muito veja eu gosto acho que não vou ficar citando porque é sempre perigoso essas coisas cai na boca do povo a gente se ferra depois mas o cara começa ali então quando um menino tal cara digamos que é a vida de um compositor um músico então desde pequenininho escrevia cartas falando que ele iria ser cantor de rádio então é como se aquilo ali já determinasse que ele vai ser compositor agora quem de nós não pode ter escrito uma cartinha para o vô ou para a vó dizendo que vai ser cantor do youtube e virou médico tem nenhuma relação eu desenhava quando era não sei desenhar fiz altos desenhos ah então desde pequeno já tinha nele o dom do pintor não não tinha eu não sou pintor não sei nem desenhar não sei nem desenhar um cachorrinho nem um gatinho mas quando vão fazer uma biografia de alguém que é um pintor ou que é desde pequeno já então você já vai criando uma espécie de linha de coerência na vida desse personagem tanto que eu me pergunto sempre assim dentro do Olga por exemplo que é um livro que eu acho magnífico encaro muito como romance também é um romance biográfico sobre a Olga Benário que é o livro do Fernando Moraes a minha pergunta é a Olga sempre foi revolucionária desde o momento que ela nasceu ela já berrou já nasceu com uma camisa vermelha querendo fazer revolução tenho dúvidas tenho dúvidas da perfeição daquela personagem ela é perfeita ela é a verdadeira musa revolucionária ela é bonita ela é inteligente desde sempre foi sempre assim em nenhum momento ela hesitou não tem hesitação então é engraçado como nesse sentido nessa fronteira entre jornalismo e literatura parece que o jornalismo ao se apropriar dos elementos literários topa também com o seu lugar de interpretação ou ficção não sei se vocês concordam eu concordo eu concordo 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 diga a Olga não não mas era exatamente isso né tipo você tem que pensar que quando você está construindo um personagem você tem que entender que ele não é só luz né que ele também é sombra e é por isso né que os livros por exemplo do Dostoyevsky eles mexem muito com a gente né porque o Dostoyevsky ele tem esse trabalho de pegar também aquilo que é sombrio né aquilo que é aquilo que é feio né nos personagens aquilo que é doentio né patológico e só que ele não fica só né no ah ele é patológico ou ele é do bem né ele meio que consegue unir né as duas coisas né então você vai ler Crime e Castigo você consegue sentir pena né do do Raskolnikov por exemplo você consegue sentir pena e e eu acho que né mas mas num texto jornalístico você precisa ter essa ordem técnica né como o Gabriel bem falou então é quando então né você colocar esse conflito né pro leitor dentro do jornalismo esse conflito né de como você enxerga aquilo não faz tanto sentido assim né não faz tanto sentido talvez não caiba o jornalismo não seja essa função né do jornalismo né ainda mais hoje que você tem essa tendência a tornar tudo muito sensacionalista então então você abre lá o canal do Atena é sempre tudo 880 o cara do mal ele matou não sei o que ele invadiu o banco invadiu roubou não sei o que e e às vezes você nem investiga direito o crime só acusa e o cara vai ficar ali assim tipo né acho que acaba não cabendo né dentro do do jornalismo esse conflito Gabriel eu acho que é muito interessante o que ela falou e falando sobre desenvolvimento aí de de personagens é muito bom a gente pensar de que maneira o desenvolvimento de personagens tanto no jornalismo quanto na literatura ele causa um fenômeno que é muito interessante que é estudado especialmente pelo campo da comunicação que é o fenômeno da identificação de que maneira a gente se vê retratado naquilo e de que maneira é aquilo também retrata um tempo em comum por isso que é interessante a gente pensar como os personagens se desenvolvem isso tanto pro jornalismo quanto pra literatura e essa é uma uma ferramenta tão fundamental que felizmente ou infelizmente ela participa hoje em dia também dos universos corporativos aí dos mais diversos sob o nome de storytelling quando por exemplo alguma marca faz uma faz uma ceia de natal com uma família reunida eu não vou falar que é a Coca-Cola porque eu não estou sendo patrocinado não pode não posso falar mas quando eles fazem isso o que eles estão querendo fazer de fato é encenar ali uma espécie de desenvolvimento pra que você se sinta parte daquilo também e acabe e acabe comprando mais daquela bebida gaseificada com rótulo vermelho e no fim das contas é um exercício também que ocorre no jornalismo que também ocorre na publicidade e talvez seja uma das grandes capacidades humanas mesmo que é a capacidade da narratividade a capacidade que a gente tem de criar essa coesão de criar essa coerência interna pra gente ficcionalizar e poder entender melhor o mundo assim sabe poder entender como as coisas elas elas se fundamentam assim sabe tanto é que uma discussão que existe na antropologia é sobre esse fundamento humano e uma das grandes pautas levantadas é que a humanidade de fato começa se é assim que a gente pode chamá-la no primeiro a partir do momento em que tem o primeiro funeral a partir do momento que a gente é capaz de ritualizar a partir do momento que a gente é capaz de entender que existe ali uma vida e tanto o jornalismo literário quanto a literatura o que eles passam é a ilusão de que existe uma vida de que existe uma coerência e acho que isso que é que é importante a gente discutir nesse aspecto como assim uma ilusão é uma ilusão de vida porque a realidade ela não é inteligível eu acho não tem como a gente saber o que está acontecendo nesse exato momento há três quarteirões daqui não existe uma visão total o que faz o jornalismo e a literatura é criar essa coesão mesmo é criar esse aspecto que é ficcional necessariamente porque ele é narrativo ele parte de um pressuposto ainda maior que é o da narratividade comum entre a gente todo mundo que a gente vai topar na vida vai sempre contar uma história que a gente não conhece ensinar uma coisa que a gente não sabe então acho que é muito isso mesmo e você falou uma coisa interessante Gabriel essa questão das histórias que se você for pegar também na história pelo menos na história ocidental essas histórias elas também vão meio que se repetindo também vão meio que se repetindo então você tem tem a história por exemplo de Cassandra que foi a mulher que foi amaldiçoada que foi tratada como louca basicamente e hoje em dia você se você for pegar na história pelo que ela significa você vai ver o quanto que ela se repete ela vai se repetindo hoje não só na literatura mas na vida então parece que existe uma tentativa de você criar uma coesão né e uma coesão mas uma coesão que você consiga entender aquela narrativa e entender né e entender aquela narrativa e já ter participado daquilo de alguma forma né uma questão acho que eu até acho meio arquetípica assim né de como as coisas vão se repetindo né só que com outra com outra cara né com outro com outro trejeito assim né é uma uma coisa muito interessante assim né a gente pensar também nessa questão do arquétipo como isso funciona dentro da literatura e dentro do jornalismo mas sempre com muito cuidado assim pra não cair na pra não cair também numa banalidade porque a gente tem que lembrar sempre que existem outros humanos dentro do próprio humano que por exemplo uma uma tribo uma tribo indígena se eu não me engano não sei se são os Baniwa ou os Kaiová eles não têm essa categoria então as plantas são gente os objetos são gente também então é uma coisa às vezes muito complicada a gente falar em arquétipo mas é bom a gente também entender que esse desenvolvimento de personagens e sobretudo as histórias existem muitas vezes que talvez seja esse o elo entre a gente e os nossos ancestrais aí e aí eu retomo uma coisa que eu falei logo lá no início que o jornalismo e a literatura eles têm esse sentido comunitário muitas vezes da gente entender que a gente está escrevendo em uma língua comum falando sobre um tempo comum falando sobre uma experiência que ela tenta ser a experiência comum por mais particular que ela seja eu acredito que um dos grandes objetivos tanto da literatura quanto do jornalismo é de certa forma participar criticamente do tempo histórico que a gente vive e tentar atingir sei lá o coração das pessoas e conversar né eu acredito que o exercício da empatia de você despertar a empatia ele seja mais ele seja mais próprio do fazer literário já que você prioriza essa parte estética né então você pode contar uma história quer dizer fazer uma reportagem falando que as igrejas como as igrejas evangélicas elas minam a expressão das mulheres né e você vai ler isso e geralmente isso vai ficar numa parte mais racional e aí se você pegar um livro que fale realmente sobre isso sobre o que é você ser uma mulher dentro da igreja evangélica e por que essa mulher escolheu sair disso que é o caso desse livro a sexualidade das meninas descrentes você vai conseguir se conectar mais fácil porque é a pessoa falando é o sujeito ali falando como que era como que era para ela o que isso significa por que que ela quis sair realmente por que que ela realmente quis sair e eu acho que mesmo quando você entrevista uma pessoa perguntando essas coisas é existe um limite né dentro do jornalismo para responder né que eu acredito que a poesia não tenha né porque a poesia ela vai mais para o não dito do que pelo dito né sim perfeito o já que estava entrando nesse assunto eu não sei me ocorreu aqui essa relação entre o entre o real e o factual né que a gente encontra que por exemplo quando a gente vai para o cinema o cinema contemporâneo o cinema de algum tempo para cá por exemplo a gente tem encontrado muitos documentários que transitam entre o documentário enquanto enquanto tomadas de imagens do real uma construção ficcional né então essa relação entre ficção e realidade real e o não ficcional está muito entremeada alguns autores têm trabalhado com isso até eu estava lembrando agora a história por exemplo do ah o espagé do Luiz Bolognese por exemplo né você tem você tem uma história ali você tem um enredo você tem uma narrativa mas tem elementos também documentais né então essa relação entre documento e o que é documental que é o real e o que é aí já é o trabalho de montagem etc e o factual né o que é fato e o ficcional desculpa e o ficcional essa relação entre o real e o ficcional então eu gostaria de saber um pouco na literatura como é que vocês encontram obras assim que trabalham nesse campo eu encontro obras eu sou particularmente um grande fã de obras que elas partem do pressuposto justamente o contrário assim sabe de que a a realidade ela realmente não é inteligível e por não ser inteligível não adianta muitas vezes a gente queira fazer desenvolvimento de personagem a gente está simplesmente num grande campo da entropia e aqui cito o grandíssimo Thomas Pynchon pra quem gostar de ler o arco-íris da gravidade é um puta de um livro livro excepcional pra quem quiser ler uma ficção norte-americana pós-moderna ou qualquer outro rótulo que o valha se é possível classificá-lo dessa forma mas falando desse aspecto documental e de como a realidade ela se relaciona com o factual eu sempre gosto de adotar o termo pra jornalismo de uma espécie de realidade objetiva que interfere no mundo porque quando a gente fala de esporte de gastronomia de moda alguma coisa aconteceu ali no mundo que ela não é necessariamente a realidade porque a realidade ela é só possível só é possível de alcançar por meio dessa narrativa então eu falo de uma realidade objetiva sempre porque o termo realidade ele é muito amplo ele é muito amplo e pouco preciso pra gente definir a experiência da vida como eu falei aqui a gente não sabe o que está acontecendo há três quarteirões e não sabe do movimento do vento nesse momento a gente não sabe de nada disso e o que seria a realidade esse terreno comum que a gente está falando o que é de fato então eu prefiro falar em realidade objetiva sempre porque acho que é um termo mais preciso pra falar com quem o jornalismo se preocupa de fato com as coberturas políticas com as questões de opinião coisas que elas interferem na vida muito mais do que essa ilusão de que a gente viva num campo comum porque eu acho que esse campo comum se ele existe ele está completamente esfacelado e esse esfacelamento que é um tipo de literatura que eu gosto muito está presente especialmente nos norte-americanos contemporâneos o Dom Delilo o Thomas Pinchon são bons exemplos de como a gente acha que a gente vive uma realidade comum mas de fato não é bem por aí É, eu também eu acho que eu concordo eu me pergunto muito o que que seria a realidade dentro da literatura porque existem determinados temas que as pessoas realmente que é o caso de uma literatura voltada para o trauma que é você não consegue falar o que aconteceu você realmente acaba sendo meio que atravessado pela linguagem e você não consegue falar do que aconteceu e aí você normalmente é muito comum você ver autores que fazem isso de pegar de você pegar elementos fantasiosos para construir aquela sua para construir aquela sua aquela sua fala né então eu falei do martelo no início no martelo na primeira parte ao invés ela não fala exatamente o que aconteceu mas ela usa por exemplo a figura do martelo ela usa a figura dos animais dos animais de fazenda para representar todo o nojo que ela sente das pessoas que acompanharam a denúncia e enfim você não tem uma mulher falando ali que ela foi estuprada e que e que estão e que não acreditaram nela e sim uma mulher que está falando não porque a delegada é uma porca porque fulano porque ela usa esses animais de fazenda para representar todo o sentimento dela em relação a isso e consegue ser muito mais expressivo do que se ela falasse só que ela passou por isso né que ela passou por esse processo eu vou eu vou fazer uma pergunta agora aqui que é uma pergunta que sai um pouquinho do que a gente está fazendo é a pergunta do Luiz Mauro eu acho Luiz Mauro Luiz Mauro LMS só pode ser né grande orientador inclusive recomendo fortemente quem for fazer TCC que é um cara sensacional muito bom ele pergunta o seguinte Laura e Gabriel além do jornalismo e da literatura vocês também lidam com o texto acadêmico Laura na iniciação científica Gabriel na monografia como trabalhar a passagem entre esses tipos de texto ele diz o seguinte digo entre o ficcional o jornalístico e o acadêmico como lidar na prática da escrita com as diferenças entre eles obrigado e parabéns pelo evento olha eu gostei eu gostei muito da pergunta aí do Luiz Mauro sempre muito pertinente porque eu particularmente sofri bastante em tentar começar a fazer um texto acadêmico porque eu entendi que a exigência do texto acadêmico ela é uma exigência muitas vezes referencial o texto acadêmico ele é talvez o mais sincero de todos os outros desses três textos porque ele é um em que as referências que elas estão sendo postas no papel ali elas devem ser explicitadas de onde elas vêm porque senão não é um texto acadêmico é uma outra espécie de texto que pode morar muitas vezes naquele limite do ensaio mas o texto acadêmico ele necessariamente precisa disso então a dificuldade é sempre a dificuldade de todo bom preguiçoso que é estudar o texto acadêmico ele necessita que você sente pare para ver e pare para olhar com muita atenção eu acho que essa é uma grande dificuldade e que é uma dificuldade inegável assim não que a literatura nem o jornalismo não precisem precisam sim precisam muito mas o texto acadêmico ele é isso ele é essa comunidade científica que debate ideia que fala sobre algum assunto de maneira muito muito mais mais densa e também tem uma questão que é muito muito importante no texto acadêmico que é fundamental é você quer ser lido você quer ser entendido por quem que termos você vai utilizar e aí você passa também a entender como a sua escrita ela funciona também diante das terminologias que estão ali propostas sabe é como se a gente utilizasse esse extrato fundamental que é a palavra só que para jogos diferentes sabe é como se a gente utilizasse a bola e não fosse a mesma bola sabe um é basquete outro é futebol outro é vôlei então a gente tem regras diferentes de funcionamento e as regras da escrita acadêmica elas são regras que elas conversam com a comunidade científica como eu falei fazem muitas referências as regras do jornalismo elas conversam obviamente com as linhas editoriais que cada um vai trabalhar as empresas que cada um vai trabalhar sobretudo não vamos achar que não é sujeito a isso porque de fato é e as regras literárias eu acho que essas são muito mais conversa com a estética com o que é bonito com o que faz as pessoas sentirem no fim das contas acho que é isso a primeira coisa é que quando eu estava fazendo a iniciação científica eu acabei percebendo que era um texto isso me ajudou muito também com textos jornalísticos e literários exige um nível de disciplina e foco que você tem que estar comprometido com aquilo então o texto acadêmico ele me ensinou muito essa questão de eu estou comprometida com isso então e também me ensinou muito a organizar melhor as ideias quando eu passo para o papel eu gosto muito de trabalhar com o ensaio você falou da passagem entre os textos eu gosto muito de trabalhar com o ensaio porque eu acho que o ensaio ele pode pegar todos os tipos de texto ele vai entrar naquilo que a Anne Boyer chama de literatura anfíbia que são todos os gêneros dentro de um e é uma forma de você conseguir de você conseguir fazer um diálogo com a comunidade científica mas de você também conseguir trazer uma provocação no sentido mais é no sentido mais óbvio assim dessa palavra tem um livro que eu não peguei que chama O Método Albertini que é um livro da Anne Carson e o que ela vai fazer ela vai pegar o Em Busca do Tempo Perdido e vai começar a escrever várias anotações sobre a personagem Albertini o que ela pensa dela e você fica um pouco confusa o que é isso o que é esse texto porque ele é um texto que é acadêmico ali você tem um trabalho acadêmico ali mas você tem um trabalho que ele é muito poético e depois você vai ter vários textos assim da Anne Carson falando sobre o Bart falando sobre falando sobre a questão da Madeleine de um jeito científico mas também ensaístico então eu gosto muito de trabalhar com o ensaio porque ele é uma forma de você juntar as todas de você trazer provocações e também de você organizar o que você quer trabalhar na sua pesquisa e a academia que é um pouco mais não sei um pouco mais reticente em relação a esse a esse formato do ensaio o ensaio não sei não sei porque eu acompanho algumas pessoas que estão fazendo doutorado e elas falam ah meu doutorado ele são ensaios então é o caso por exemplo da Daniele Magalhães que a gente está estudando ela e que a tese de doutorado dela você tem uma linguagem muito ensaística eu vejo isso em alguns trabalhos que eu vejo por aí mais contemporâneos Gabriel você queria falar outra coisa também falando dessa linguagem acadêmica que eu acho que é interessante pensar é pensar também a literatura que ela faz especialmente na figura do Humberto Eco que é muito importante citar que ele é um grande nome da academia e é também um grande nome da literatura e que ele concebe os romances dele também como projetos projetos que se assemelham a dissertações sobre alguma coisa que são dissertações só sobre personagens ou histórias é muito interessante ver como esse aspecto formulaico do Humberto Eco ele está presente nos escritos dele de prosa mas também está presente por exemplo no como se faz uma tese então é interessante que é mais uma porta que se abre aí mais uma fronteira entre comunicação e literatura que existe agora dessa vez do lado acadêmico inclusive tem uma coisa que eu faço na minha poesia mais recente é que eu tento trabalhar com essa questão de dissertar sobre algum assunto de dissertar sobre assuntos eu acho que é uma forma que eu tenho explorado bastante na minha poesia e me chama muita atenção o mundo acadêmico e me chama muita atenção como a gente pode ir se apropriando dele e do mundo jornalístico também o Gabriel falou do Humberto Eco que é um grande autor e você vê isso nos livros dele que ele está querendo trazer uma provocação que ele está querendo fazer a gente pensar mesmo e eu acho que eu acabo a ser um pouco freiriana em relação a isso que eu acredito que a literatura também tem esse papel na nossa vida a cultura na verdade que tem esse papel de fazer a gente adquirir ferramentas para conseguir ler a nossa realidade a nossa realidade de uma forma que nos contemple enquanto seres humanos e que contemple o outro enquanto ser humano 100% de acordo também o que eu ia falar um pouquinho sobre isso dessa relação de que a literatura que alimenta o jornalismo acho que isso é uma coisa importante de se destacar acho importante quando a literatura ela pode alimentar digamos assim o trabalho do jornalista para sair um pouco da caixinha da redação ou do universo da informação pura e simples poder ampliar o seu universo de conhecimento o seu universo de percepção da vida acho que isso é importante de percepção da vida e sentir um pouco mais a intensidade da vida que às vezes na notícia não tem tanto isso acho que a linguagem da literatura ajuda pode trazer isso para o jornalista mas aí eu fugi um pouco lá da questão que estava sendo tratada anteriormente eu adoro o ensaio como forma como forma de escrita porque tem uma relação do ensaio com o mundo da comunicação do ensaio com a crônica se você pensar que a crônica nasce do ensaio a crônica inicial o que o Alencar escrevia se não pequenos ensaios temáticos um pouco a maneira de Montaigne eram temas e aquilo vai virando a crônica dentro do jornal até que a crônica se distancia e vai virar um pouco um pequeno enredo uma história então o ensaio tem uma coisa legal que ele te dá uma certa liberdade de trabalhar o tema os assuntos de uma maneira não que não rigorosa mas um pouco mais livre digamos assim do que o texto acadêmico que veio se desenvolvendo depois do ensaio que acaba sendo um texto que acaba amarrando muito o pensamento de certa maneira exatamente por aquilo que você estava falando Gabriel das referências de ter que ter um montão de você não pode dar um ponto sem nó ou seja tudo tem que estar referenciado de alguma maneira a partir de uma certa tradição ou aquilo que foi dito antes claro que você está em diálogo com autores mas eu gosto mais da liberdade inclusive na parte anti-ABNT do ensaio é uma das coisas que eu mais amo no ensaio é a possibilidade de mandar a BNT para outro lugar e é engraçado que são regras que se criaram dentro da vida acadêmica eu sei que são importantes e eu vou segui-las porque elas existem mas que quando eu pego um texto por exemplo um ensaio seja um ensaio do Adorno que é difícil para caramba tem tanto rigor quanto qualquer tese acadêmica nesse sentido ele é um acadêmico nesse sentido eu pego o ensaio do Benjamin que tem momentos no Benjamin que ele vai um pouco no que ele está pensando sobre as coisas sem precisar separar colocar afastar para o cantinho a citação abrir parênteses e colocar sei lá Lima Virga Gabriel Cruz em caixa alta que seja a página eu acho legal mas tem uma liberdade maior eu acho que tem uma liberdade inclusive para a escrita para a escrita e aí tem um alimento com a literatura tanto que às vezes um grande ensaísta muitas vezes também pode ser um grande literato eu posso ler um texto de ensaio como um grande texto de literatura enfim acho isso é eu acho que o lance do ensaio às vezes é muito é muito muito interessante é a literatura a academia dando risada assim sabe é um tipo de texto quando ele é bem escrito ele é muito muito prazeroso de se ler e de se ver assim acho que é que é bem interessante exige muito maturidade intelectual também claro muita como a gente falou muito estudo muita pesquisa porque isso é fundamental em qualquer uma das áreas sim você não vai escrever qualquer coisa você vai escrever a partir de uma série de leituras e de uma série de uma discussão digamos assim em qual você está envolvido e muito presente muito mas traz um certo calor ali diferente às vezes eu vou usar um termo de uma de uma tese acadêmica que às vezes você fala pô mas está faltando um calorzinho aqui dentro disso a Simolita disse que adora os ensaios acadêmicos não citar e referenciar texto acadêmico não precisa ser árido pelo contrário acho legal e é interessante a gente também perceber como o ensaio também influencia ou pode influenciar o próprio fazer literário a literatura o caso que a Laura citou o caso da Anne Carson ela trabalha nesse campo o tempo inteiro quer dizer essa é uma poeta americana uma escritora americana vai sair mais um livro dela agora aqui no Brasil foi tão importante e esse livro o mestre do Albertino é muito é muito é genial é absolutamente genial estamos fazendo um grande trabalho sobre Proust falando daquela personagem que é sequestrada que é a Albertino e o que ela faz são 50 e poucas teses de quem é a Albertino então tem até uma que ela fala a Albertino ela é a Albertino não é mentirosa são umas teses assim e depois ela vai meio que desenvolvendo isso nos apêndices que são pequenos ensaios só que eles também são literários e a Renata eu acabei de ver aqui que a Renata ela comentou que ela viu que ela falou dos ensaios das teóricas do feminismo negro principalmente então acredito que esses ensaios principalmente numa linha mais feminista principalmente eles acabam aproximando mais as mulheres dessa luta porque existe ainda a ideia de que o feminismo principalmente essas aulas mais essas aulas mais estudadas mais radicais digamos assim são alas muito acadêmicas muito difícil de entender você não consegue acessar um lugar muito relegado à burguesia e aí você tem autoras hoje eu vejo isso muito nessa tradição feminista que são essas mulheres que escrevem ensaios que escrevem literatura em ensaios para despertar mesmo uma consciência muito bom outra coisa também que eu acho que a gente não não sei se a gente abordou também falando desses tipos de texto mas é uma questão que eu estava vendo aqui que é a questão do tempo o tempo do jornalismo em comparação com o tempo da literatura e essa é uma diferença fundamental assim sabe com o que que é esculpido cada um muitas vezes o tempo do jornalismo como todo mundo aqui está cansado de saber é aquele tempo de você escrever um lead para ver quem emplaca a primeira notícia ou para ver quem de fato dá o primeiro furo ou qualquer coisa do gênero enquanto o tempo da literatura ele é muito mais demorado ele é muito mais solitário ele precisa decantar ele precisa passar por vários processos internos externos para que a gente possa de fato acessar uma outra camada isso eu acho interessante também a gente falar especialmente você Heitor que tem muito mais experiência que a gente de como ocorre isso daí de como ocorre essa diferença temporal eu particularmente acho assim impressionante acho fantástico acho quase impossível pensar como funcionava o formato de folhetim que as coisas saiam de maneira semanal e com aquele com aquele grau de qualidade de exigência assim sabe eu acho o primeiro momento ou um dos momentos iniciais da mercantilização da própria literatura quer dizer quando a literatura se torna uma mercadoria dentro do jornal então ela tem que trabalhar com o prazo que é o prazo do jornal claro que tem qualidade ler os três mosqueteiros é uma grande farra o Conte Monte Cristo é uma farra farra de leitor mas não dá para exigir também dessa literatura uma dimensão que a gente possa exigir por exemplo de outras literaturas mesmo sempre porque ela está seguindo o tempo do jornal e ela foi se desenvolvendo a partir do próprio jornal a partir dos próprios limites do jornal o limite do tamanho então criar isso é coisa do Dumas o cara se a gente assiste telenovela na Globo hoje em dia não existe mais isso mas existia até pouco tempo atrás todo mundo via o Brasil inteiro se unia em torno da novela das oito hoje em dia isso não faz mais sentido mas o Dumas criou aquilo como é que ele criou aquilo? criando o suspense no final do capítulo para que você leia no dia seguinte e mais ele criou organizações Dumas de produção de folhetim porque a gente sabe que ele não escrevia sozinho ele tinha uma equipe ele tinha uma verdadeira oficina com vários escribas vários escritores então ele coordenava a oficina dele ele escrevia algumas porque às vezes tinha duas ou três novelas circulando ao mesmo tempo nos jornais de folhetins então ele administrava aquela redação em que cada um está escrevendo um trecho em que ele vai acompanhando que é um pouco como é a telenovela hoje em dia como é que ela é feita ela é feita com uma equipe com 10, 15 roteiristas você não tem um você vai ter o nome de um cara no final que assinou a novela mas ele não fez sozinho tem um que fez a escaleta tem outro que fez o diálogo só dos pobres outro fez o diálogo só dos ricos isso vai sendo juntado e montado dentro de uma linha de produção então o começo de uma linha de produção dentro da literatura e o começo da sua transformação em mercadoria aí o tempo não é o tempo literário por exemplo de constituição de um romance como o Grande Sertão Veredas ou de um livro de poesia como sei lá aí é outro tempo aí de fato sim você tem um tempo de depuração e de experiência com a vida que é muito mais longo e demorado mas esse do romance folhetim ele seguiu mais ou menos acho que o ritmo do jornal então você tem uma boa história bem contada e bem 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 azeitada bem organizada que aí a questão é organização o básico é isso sim é isso é bem interessante da gente pensar mesmo e eu realmente acho impressionante como é possível fazer essas essas publicações assim acho acho bem legal acho um aspecto muito bom também de ser colocado aqui já que a gente está falando sobre sobre fronteiras né no final e né falando em fronteiras também a Renata ela fez uma pergunta né falando que é que a tradição feminista de ensaios ela é uma luta pelo texto né e eu acho que não só mas a poesia contemporânea assim que vem sendo produzida aqui no Brasil é você tem uma tradição de mulheres que escrevem né e cada vez mais você tem mulheres escrevendo e então né é uma luta pela retomada da linguagem a gente não pode esquecer que linguagem também é corpo né então você retoma isso e é eu acho que né quando você coloca um um viés mercantil assim de tipo ai você tem que escrever tanto pra você vender né isso não isso é ou você realmente né tem um trabalho com a literatura que é mais voltado dessa forma ou isso realmente não vai dar certo né porque é você tá fazendo um compromisso com a sua criatividade né você tá fazendo um compromisso com o seu corpo né e o seu corpo ele não vai funcionar o tempo inteiro né é inclusive é a gente é pegando um pouco né essa essa preposição né mais de algumas analistas junguianas né que você tem que entender né que a criatividade né a sua relação com o seu corpo ela vem a partir de ciclos de vida e morte né que é essa coisa de vai ter uma hora que você vai ter que parar vai ter uma hora que você vai ter que que você vai florescer vai ter uma hora que você vai estar só coletando informações né e ela e ela sempre destaca o quanto é importante você ter esse momento de coletar informações antes de fazer alguma coisa com elas enfim são sempre esses ciclos aquela frase da 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 Clarice né famosa entrevista que todo mundo fala olha como ela era o malquimista não quando ela fala é pergunta para ela se está escrevendo não agora agora é como se eu estivesse morta agora eu estou morta né eu me lembro exatamente a frase é muito desses ciclos que você está falando de vida e morte ao longo da nossa própria vida né que a gente vai tendo esses ciclos mesmo então teu momento é um momento digamos entre aspas de morte vamos chamar assim de uma certa certo ciclo da vida que é um momento em que a sua energia baixa né para algumas coisas que você está fazendo antes com um certo ritmo caiu 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 o problema é claro que o mundo da gente está cobrando que a gente dê resposta logo para as coisas mas aí você precisa de um tempo digamos assim até um tempo literário para recompor um pouco o seu espaço vital e continuar então o que ela dizia ali a Clarice era um pouco isso quer dizer eu estou morta porque aliá está sem um projeto esvaziou o projeto literário e cada hora é um processo de ciclo de vida e morte que você olhar quer dizer o livro dela todos os personagens estão passando por um processo de individuação de transformação de si é muito louco isso né a gente aprende muito com essa mulher doido demais é o Luiz Mauro acho que tinha falado penso que o rigor e o conhecimento não estão atrelados a um tipo único de texto a gente pode aprender alteridade em uma poesia uma música uma imagem acho que era isso né Laura que você estava comentando sim e uma coisa que eu esqueci de falar que talvez o Gabriel consiga complementar melhor que ele estudou letras é uma questão de performatividade de que o texto você consegue dar um significado para ele você está participando daquele texto a questão da performatividade você está se colocando quando você escreve e quando e você tem também a maneira de como todas essas linguagens principalmente as da poesia elas vêm se elas vêm se diversificando então você tem aqui no Brasil hoje você tem uma tradição de islã você tem uma tradição muito interessante de islã você tem o rap inclusive tem um poema do Sérgio Vasco que ele fala que ele foi na prisão na FEDEM na Fundação Casa e apresentou e perguntou para os meninos se eles gostavam de poesia e eles falaram que não e ele apresentou uma música do Mano Brown para eles eles falaram ah disso a gente gosta e aí você fala ah então vocês gostam de poesia então você tem a linguagem da poesia se materializando em vários em vários aspectos inclusive destaco aí o papel das redes sociais que você tem os autores que começam a fazer os esboços deles no Instagram e já postam lá e as pessoas vão lá e comentam falam como que deve ser feito você tem um caráter coletivo não é puxar a sardinha a gente está aqui falando de jornalismo e literatura com estudantes de jornalismo não quero ficar puxando sardinha para a literatura porque não faz mais não tem mais paciência para isso mas eu acho que por exemplo tem um lance da literatura que eu acho que ela aponta caminhos e o jornalismo não está acompanhando ou acompanha muito lentamente quer dizer claro que o jornalismo é o jornalismo mais ativo digamos assim é o que está fora das redações ele acompanha e ele tem uma importância muito grande mas o que está na redação às vezes me parece um pouco assim uma coisa meio parada lenta arrastada infelizmente então eu vejo por exemplo no campo da poesia e da literatura todas essas questões que você Laura tem trabalhado aí do mundo do feminino do movimento negro o mundo enfim as questões tudo isso sendo tratado pela literatura e sendo puxado com obras e mais obras tanto a literatura quanto o cinema no jornalismo ainda uma coisa um pouco mais lenta em relação a isso não sei se estou enganado ou não posso estar totalmente enganado falando uma grande besteira mas enfim uma sensação de que eu tenho que às vezes a literatura abre picadas importantes abre caminhos de discussão aí sim entra aquilo que o Luiz Mauro falou tem um grande rigor para se olhar o mundo para se olhar as coisas do mundo às vezes o jornalismo talvez por estar atrelado ao noticiário do dia a dia o que é no caso do jornal diário atrelado ao factual demora um pouco mais para chegar eu acho que existe uma tradição no jornalismo hoje que ele não é um jornalismo tão atento ele é um jornalismo em degemônico então você tem esse jornalismo que vai olhar só para os mesmos autores sempre que vai destacar aquele mercado editorial que a gente costuma chamar de predatório que são suas grandes editoras ou aquelas editoras que já são muito dominantes assim e vez ou outra é muito raro que você tenha um autor que fure essa bolha de alguma forma que foi o caso do Itamar Vieira Júnior e do Itamar Vieira Júnior só que aí a gente se pergunta quanto será que o Itamar ele vai conseguir continuar continuar esse movimento o Itamar vai conseguir continuar isso você tem esse jornalismo é o autor do Tortorado é o autor do Tortorado você tem esse jornalismo que ele não se importa muito com a produção que você vai ter hoje que é uma produção mais dissidente com uma autoria feminina muito forte com uma autoria negra autoria indígena e inclusive por exemplo você tem você tem autores como a Annie Carson que é absolutamente genial e não é ela não é conhecida ela foi uma finalista lá do Prêmio Nobel esse ano e as pessoas não falam sobre ela não falam sobre isso inclusive o cara que ganhou o Nobel eu não lembro o nome não se falou tanto sobre isso não foi um acontecimento também também é curioso como tem se falado pouco sobre esse ganhador do Prêmio Nobel que é um cara importante um autor negro e aí dá um silenciamento vê como continua a política do silenciamento continua diga Gabriel a gente tem que vamos lá fala o que você fala aí só assim falando também que é muito bom a gente considerar o meio em que se propagam as coisas sempre porque senão a gente fala sempre o jornalismo a literatura mas eu acho que a gente também tem que focar aqui como um processo de transformação de qualquer coisa mesmo em que se eu não me engano de acordo com uma das últimas pesquisas sobre leitura no Brasil a gente tinha uma média de 1.5 livros lidos por brasileiro então a gente não tem nenhum público leitor de fato a gente não tem um mercado editorial de fato bem consolidado e portanto a gente vai falar sempre num jornalismo hegemônico ou um jornalismo que ele participa de uma seara muito restrita que é das pessoas no Brasil que elas um sabem ler dois que tem acesso a esse tipo de leitura por isso que é importante a gente sempre pensar processos revolucionários dentro dos nossos ambientes dos nossos espaços pensar também como as nossas faculdades podem se tornar menos hegemônicas incluindo um processo de cotas aí com relação a alunos e alunas negras e também processo de bolsas aí mas enfim são coisas aí pra gente pensar gente a gente tem que começar encaminhar pro final eu queria saber se vocês poderiam dar alguma dica de alguma obra nessa fronteira aí entre o jornalismo e a literatura pra aqueles que estão assistindo e queiram conhecer alguma coisa ler alguma coisa se tiverem na agulha se não tiver na agulha tudo bem eu indico o Limonove do Emanuele Carré que eu acho fundamental acho um livro espetacular e indico também o Amada da Toni Morrison que não é exatamente jornalismo literário nem nada do tipo como é o Limonove mas que é uma mas que é um livro que parte de uma notícia de jornal pra fazer uma uma obra espetacular eu queria indicar o livro inclusive ele foi organizado por uma casperiana pela Gabriela Soltelo chamado Antes Que Eu Me Esqueça é uma antologia que é ela tem um trabalho jornalístico em que a Gabriela Soltelo ela seleciona 50 autoras né sáficas né lésbicas e bissexuais e organiza né um livro com as produções dessas autoras né pra pra conseguir dar uma visibilidade não uma visibilidade né mas pra poder mostrar ao mundo o que que é essa produção feita por mulheres que amam mulheres e a Gabriela Soltelo é jornalista né então o trabalho que ela fez né pra chegar nesse livro é um trabalho muito interessante ela tinha né uma página no Instagram onde ela pegava nessas autoras né e entrevistava elas e depois virou esse livro é bem bacana bom gente super obrigado queria agradecer a presença da Laura a presença do Gabriel com imensa alegria falar com vocês dois conversar com vocês dois agradecer mais uma vez o professor Rathier pelo convite por ter participado aqui dessa desse encontro que foi pra mim uma quebra um pouco esse momento esquisito que a gente vem vivendo enfim de poder ver duas pessoas tão queridas e poder conversar ao mesmo tempo com esses colegas ali que fizeram perguntas né a Renata o o o Luiz Mauro a Simoneta enfim as pessoas que participaram do encontro se a gente não respondeu todas me desculpe só que vi agora há pouco aqui o chat e é isso gente uma boa tarde pra todos e muito obrigado pela participação até mais